Senhoras e senhores, boa noite. Em nome da Câmara Municipal de Goiânia, damos as boas-vindas a todos nesta sessão especial em comemoração aos 85 anos da Sociedade Agostiniana de Educação e Assistência. Saia e outorga do título honorífico de cidadão goianiense ao senhor José Florencio Blanco Melon, proposta pelo vereador Gustavo Cruvinel. Convidamos para presidir a mesa desta sessão especial o vereador Gustavo Cruvinel. Para compor a mesa, convidamos o Padre César Rodrigues. Monsenhor Aldorando Mendes Monsenhor José Florencio Blanco, nosso homenageado com o título de cidadão goianiense. Vice-presidente da SAEA e diretor de geral dos colégios gerados pela SAEA, senhor Eduardo Plausino Mendes. Diretora Pedagógica do Colégio Agostiniano, senhora Adriana Ribeiro. Representando a comunidade agostiniana, senhor José Cisenando Borges. Suplente de vereador Roberto Ricardo. Anunciamos a palavra do presidente para a declaração de abertura desta solenidade. Muito boa noite a todos. É uma honra receberem vocês todos aqui, os familiares também. Sob a proteção de Deus, declaramos aberta a presente sessão especial em comemoração aos 85 anos da Sociedade Agostiniana de Educação e Assistência. SAEA. SAEA. E outorga do título honorífico de cidadão goianiense ao senhor José Florencio Blanco Melon. Convidamos a todos, em posição de respeito, ouvir o hino nacional, que será interpretado pela senhorita Patrícia Lima, acompanhado do violinista Alberto Cabral. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas, de um povo heróico, brado, retundante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com o braço forte em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Oh, pátria amada, idolatrada, salve, 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 Brasil, um sonho intenso, um raio vívido De amor e de esperança a terra desce Em teu formoso céu risonho e límpido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza És belo, és forte, impávido, colosso E o teu futuro espelho é essa grandeza Terra adorada Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada Dos filhos destes solas, mãe gentil Pátria amada, Brasil Deitado eternamente em berço esplêndido Ao som do mar e à luz do céu profundo Fulguras, ó Brasil, florão da América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra mais garrida Teus risonhos, lindos campos têm mais flores Nossos bosques têm mais vida Nossa vida, em teu senho mais amores Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve Brasil, de amor eterno seja símbolo O lábaro que ostentas estrelado E diga ao verde louro desta fórmula Paz no futuro e glória no passado Mas se ergues a justiça clava forte Verás que um filho teu não foge à luta Nem teme quem te adora a própria morte Terra adorada Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol, as mães Gentil, pátria amada Brasil Nesse instante teremos a apresentação de um vídeo institucional A Sociedade Agostiniana de Educação e Assistência, SAEA A Sociedade Agostiniana de Educação e Assistência, SAEA Foi fundada em 1º de dezembro de 1934 Na cidade de Bragança Paulista, estado de São Paulo Atualmente, a sede fica no bairro do Belém, em São Paulo, capital É uma associação civil e filantrópica Entidades sem fins lucrativos De caráter assistencial, educacional e confessional São 85 anos de um instrumento Não só de ensino e formação eficientes das comunidades Mas também de evangelização e promoção da fé católica Por onde passaram, fizeram a diferença Fundaram escolas, creches e várias obras sociais Sempre com a missão da evangelização Do ensino de qualidade e do compromisso com os mais necessitados Essa vontade de empreender e trabalhar pela educação É concretizada até hoje As quatro creches Santa Rita de Casa, em Goiânia Santa Rita, na cidade de São Paulo Santa Mônica, em Guarulhos Santo Antônio, em Campinas Atendem ao todo 1.800 crianças gratuitamente Incluindo alimentação, material escolar e uniforme Proporcionando às comunidades carentes ensino de qualidade Além disso, a SAEA fornece gratuitamente Nos restaurantes populares e asilos Cerca de 46 mil refeições mensais E distribui mais de mil cestas básicas para os necessitados Além disso, os três colégios da SAEA São referências de tradição e qualidade Em São Paulo, o Agostiniano São José Que no ano que vem completa 60 anos O Mendel com 35 anos E o Agostiniano Nossa Senhora de Fátima Em Goiânia, com 55 anos Eles são reconhecidos publicamente Pela excelência no ensino e formação humana De mais de 9 mil alunos Com ótimas colocações no ranking do Enem E no ingresso em universidades renomadas do país Em Goiânia, além da creche Santa Rita E do Colégio Agostiniano A SAEA esteve sempre presente na vida dos fiéis Através da paróquia Nossa Senhora de Fátima Desenvolvendo projetos sociais e promovendo Grandes eventos de evangelização E em São Paulo também estiveram à frente De diversos trabalhos pastorais Na paróquia São Carlos Borromeu Em Goiânia, a SAEA administra o albergue Casa de Acolhida Santo Tomás de Vila Nova Que atende a população em situação de rua Com 150 marmitas diariamente A Fazenda da Esperança Apoia a recuperação da dependência química de mulheres E o Recanto Agostiniano Um lugar de apoio das atividades pastorais Toda essa realidade foi construída Graças à dedicação dos fundadores da SAEA Com destaque para os padres Félix Conde E César Rafael Rodrigues Que hoje, aos 92 anos Que com muita ousadia e dedicação Construíram todas essas obras espalhadas pelo Brasil Junto com eles queremos destacar os membros da sociedade Fidel, Santos, Javier, Eduardo, Sérgio, Wilson e Edmárcio Que com muito trabalho e empenho Colaboram com o crescimento das obras e a evangelização Das comunidades atendidas pela SAEA E na presidência da SAEA Está José Florencio Blanco Que hoje recebe o título de cidadão goianiense Pela Câmara Municipal de Goiânia Durante seus 34 anos de trabalho Se dedica sem medir esforços No cumprimento de sua missão Buscando sempre qualidade e excelência Em todos os serviços prestados pelas instituições Que compõem a SAEA Convidamos o vereador Gustavo Cruvinel O autor da proposta de realização dessa sessão Para fazer o seu pronunciamento E em seguida fazer a leitura e entrega Do diploma de título honorífico de cidadão goianiense Ao senhor José Florencio Blanco Melon Boa noite mais uma vez Gostaria aqui de cumprimentar especial o padre César Rodrigues Obrigado pela presença Monsenhor Aldorando Mendes Obrigado pela presença O senhor José Florencio Blanco Nosso homenageado com título de cidadão goianiense O vice-presidente da SAEA E diretor-geral dos colégios gerados Senhor Eduardo Flauzino Mendes Obrigado pela presença Diretora pedagógica do colégio agostiniano Senhora Adriana Ribeiro Muito obrigado pela presença Representando a comunidade agostiniana Senhor José Cisenando Borges Muito obrigado O suplente de vereador Que esteve aqui nessa casa também Passou por uns dias aqui O senhor Roberto Ricardo Gostaria aqui também de agradecer em particular O meu assessor Tainan Ele que me fez Cadê ele? Essa pessoa que está aqui Logo atrás de mim Essa pessoa que me fez conhecer Com um detalhamento maior O trabalho E a importância desse trabalho O resultado desse trabalho Adivindo da sociedade agostiniana Então obrigado também Tainan pela presença E por fazer esse elo Muito boa noite a todos Estamos encerrando mais um ano de trabalho legislativo Fico honrado em fechar o ano Com uma sessão de homenagem tão especial Com a nossa casa A casa do povo Tão cheia e com energia tão boa Muito obrigado pela presença de cada um de vocês aqui nessa noite Cidade Goiânia realmente é abençoada Por ter sido escolhido E por ter podido dar acolhida a pessoas Tão iluminadas com o seu trabalho De educação, assistência social e evangelização Que tem muito contribuído para a formação da nossa sociedade Lendo sobre a trajetória da sociedade agostiniana De educação e assistência Que nesse mês comemora 85 anos de fundação Me chamou a atenção O fato dela ter quase a mesma idade Que a nossa capital Que em outubro passado completou 86 anos Essa longevidade por si só Já demonstra a relevância E confirma a excelência dos trabalhos realizados pela SAEA O colégio agostiniano Nossa Senhora de Fátima Talvez o maior símbolo dos trabalhos da sociedade agostiniana Em nossa cidade É uma referência à educação a 55 anos Contribuindo para a formação das crianças E por consequência da sociedade que teremos daqui a alguns anos Como pai de duas meninas lindas Laura de 4 anos e Manu de 1 ano Essa é uma das minhas preocupações diárias Qual a sociedade que deixaremos para as nossas filhas e filhos Foi justamente essa preocupação Um dos motivos que me levou à vida pública A possibilidade de poder representar o cidadão goianiense E também de contribuir para o desenvolvimento da nossa sociedade É uma benção Também uma responsabilidade muito grande Particularmente Vivo um momento muito generoso em minha vida No exercício da função pública Tenho tido a oportunidade de participar de várias discussões Que abrem caminhos para buscar fazer uma cidade melhor Especialmente no meio ambiente e na inovação Áreas que têm muita relação com a educação dos dias atuais Costumo dizer que a sociedade que queremos amanhã Depende das ações que fazemos hoje É nesse sentido Olhando para o presente Em um país marcado por desigualdade social com raiz histórica Vemos o tamanho da importância de ter na sociedade Instituições que realizam trabalho assistencial Vocês são a esperança de um amanhã muito melhor Para milhares de pessoas Não podemos nos esquecer Que por trás de instituições A SAEA Estão seres humanos especiais Pessoas iluminadas Que dedicam sua existência na terra A servir e ajudar ao próximo Tal como nos ensinou nosso Senhor Jesus Cristo Certamente O trabalho de cada um de vocês Já é reconhecido pelo nosso Pai Celestial De forma que a homenagem prestada pela Câmara Municipal de Goiânia Nessa noite É apenas um humilde muito obrigado Pelo trabalho Pela dedicação E pelo amor dedicado à nossa comunidade Goiânia é muito melhor com o trabalho de vocês Que Deus lhes permitam continuar esse maravilhoso trabalho À frente da Sociedade Agostiniana de Educação e Assistência Por muitos anos Por fim Aqui na Câmara temos como tradição Que todas as sessões ordinárias São abertas com a leitura de um Salmo Bíblico Nessa noite especial Eu gostaria de finalizar a minha fala Com uma pequena passagem bíblica Que está no Salmo 46 Versículo de 1 a 4 Deus é o nosso refúgio e fortaleza Socorro bem presente na angústia Portanto, não temeremos Ainda que a terra se mude E ainda que os montes se transportem para o meio dos mares Ainda que as águas rujam E se perturbem Ainda que os montes se abalem pela sua braveza Há um rio Cujas correntes alegram a cidade de Deus O santuário das moradas do Altíssimo Que os nossos homenageados dessa noite Continuem sempre a ser esse rio A alegrar a nossa comunidade Um bom Natal a todos E que no ano de 2020 Seja um ano de muitas bênçãos A cada um de nós Muito obrigado Neste instante Eu gostaria de passar Primeiro eu gostaria de chamar O vereador Zander Fábio Para participar da mesa Que é um homem também Que tem um trabalho desenvolvido Na sociedade agostiniana Gostaria que ele fizesse Parte da mesa diretiva E gostaria de mostrar para vocês também O deputado federal Francisco Júnior Quando soube que eu ia fazer uma sessão em homenagem A sociedade agostiniana Ele ficou desesperado em vir para cá para poder participar Mas como o trabalho lá em Brasília está muito mutuado Ele fez um vídeo e mandou para a gente A gente vai pôr para rodar agora Por favor Olá meus amigos e minhas amigas Vereador Gustavo Covinel Padre José Florencio Meu compadre Todos os demais padres agostinianos Todos os presentes de forma especial Os meus irmãos agostinianos Da paróquia Nossa Senhora de Fátima Deus abençoe vocês Se vocês estão vendo esse vídeo É porque eu não consegui estar aí Hoje está um dia muito difícil aqui na Câmara dos Deputados Estamos finalizando os trabalhos Temos um orçamento para votar E eu me esforcei ao máximo para estar presente Porque celebrar a história Os 85 anos dos agostinianos no Brasil É celebrar a história Minha história A história da minha família A história dos meus amigos São 50 anos de paróquia Nossa Senhora de Fátima Lá eu fui batizado Casei Meus filhos estão lá Fizeram a primeira comunhão É uma vida E nós estamos juntos Então todos os padres da SAEA Todos os padres agostinianos Eu quero celebrar com vocês Essa homenagem é muito bem-vinda Está de parabéns o vereador Gustavo Covinel Pela sua sensibilidade Nós sabemos o que está acontecendo Nós sabemos os momentos difíceis que estamos passando Mas estamos celebrando a fé Celebrando a nossa esperança Nesse momento Dar um título de cidadão goianiense para o padre José E celebrar os 85 anos dos padres agostinianos no Brasil É compreender e proclamar Que teremos ainda muitos e muitos anos pela frente Juntos, unidos E é dessa forma que eu quero deixar minha mensagem para vocês Estamos juntos Com fé e esperança Animados Felizes Celebrando a vitória Celebrando a nossa unidade Celebrando a doação e o amor Padre José Parabéns Que bom agora ser conterrâneo do Senhor O Senhor que já é meu compadre E o Senhor que está comigo em todos os momentos importantes da minha vida Saiba que nós Não somente eu Mas eu, minha família E todos nós que estamos aqui Todos da paróquia Nossa Senhora de Fátima Também estaremos sempre com vocês Nossos padres agostinianos O coração está inquieto Mas isso é próprio nosso É próprio do agostiniano Parabéns Deus abençoe Bom, agora eu vou ler o que está descrito aqui no título goianiense Diploma honorífico de cidadão goianiense Presidente da Câmara Municipal de Goiânia Expressando o pensamento do povo goianiense Corporificado pelo decreto legislativo número 43 de 19 de novembro de 2019 Votado pelo poder legislativo dessa capital Confere ao Senhor José Florencio Blanco Melon O título cidadão goianiense Pelos relevantes serviços prestados ao município Projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Gustavo Cruvinel Obrigado Obrigado Anunciamos o pronunciamento do mais novo cidadão goianiense Senhor José Florencio Blanco Melon Boa noite a todos Como parece que a chuva está abundante nesta noite Mais obrigado pela presença também a todos Quero cumprimentar o vereador Gustavo Cruvinel Eu não conhecia o Senhor Mas desde que soube que você estava encaminhando esta homenagem para mim Já coloquei a você do lado das minhas pessoas especiais E hoje lhe transmito os meus cumprimentos e o meu respeito E na sua pessoa cumprimento a todas as autoridades que aqui se encontram Esta noite, porém, não é uma noite para autoridades Eu entendo que esta casa do povo de Goiânia Se torna um espaço de fraternidade Somos uma grande fraternidade Por isso, com o permiso do vereador Eu gostaria de lhes convidar a todos para ficarem em pé Para que pudéssemos nos dar as mãos Como uma grande comunidade Uma grande comunidade que tem um pai comum Uma mãe comum, Nossa Senhora de Fátima E que possamos continuar esta sessão solene Agradecendo a Deus, Pai Que nos permite participar e estar aqui neste momento E invocar e saudar a Deus, nosso Pai Do jeito que Ele gosta Como o Seu Filho nos ensinou Mas ao mesmo tempo Pela goianeidade deste momento Com a melodia que os goianos nos dirigimos ao Pai Eterno no santuário Pai nosso que estáis no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Assim na terra Assim na terra Assim na terra Como no céu O Pai nosso O vosso de cada dia Dai-nos hoje perdoai Nossas ofensas Nossas ofensas Nossas ofensas Como nos perdoamos Perdoamos A quem nos tem ofendido Não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Mas livrai-nos Mas livrai-nos Mas livrai-nos do mar Amém Ainda em pé Os convido para que Em 30 segundos de silêncio Nesta celebração de memória da nossa história Relembremos aqueles que fizeram parte desde o início E que já não estão conosco Tanto seus membros fundadores Quanto Quantos aqueles que com eles colaboraram E mais 30 segundos de silêncio E que este silêncio seja um grito De talvez Aquilo que não sabemos Expresar E que deveríamos dizer Obrigado pelo silêncio Queiram sentar-se por gentileza Dando continuidade ao meu pronunciamento Queria no início Até disculpar-me Com as pessoas que já faz muito tempo Quisieron que eu recebesse o título Que estou recebendo nesta tarde Na memória de outro ilustre vereador O professor José Luciano da Fonseca Que já no início da década do 90 Ele por várias vezes quis que eu o recebesse O professor José Luciano da Fonseca Um modelo para mim na política Se ele deu três vezes vereador Sem propaganda Com o santinho boca a boca E sempre foi o vereador mais votado E ele escreveu nas suas memórias Que ele gostaria de ser lembrado Como aquele político Que levou adiante E cumpriu no seu mandato O que já na antiguidade O filósofo Diógenes Apresentava como o melhor para a política Na velha Grécia O professor José Luciano E aos outros que quiseram Me honrar com esta distinção E que por motivos diferentes Não aceitei Hoje o meu reconhecimento E aproveito para dizer Que de fato Eu até hoje não aceitei Homenagens como estas Principalmente por dois motivos Uma Conforme o vereador mencionou No costume desta casa Que quando a gente olha Para o mestre do evangelho A gente vê que Jesus Ele foi Quase tinha aversão A reconhecimentos E condecorações E também Porque eu tenho o convencimento Que milhares Talvez milhões De cidadãos Do estado de Goiás E do Brasil Poderiam receber uma distinção Com muitos mais méritos Do que eu No obstante Pela providência do Senhor Nesta tarde Nesta noite Eu me uno A Aos cidadãos Desta cidade Que desde que Cheguei no Brasil O dia Desde que Cheguei nela O dia 16 de novembro De 1985 Cativou o meu coração E eu canto Que tenho um amor à vida E canto a esta cidade Da qual eu me namorei Desde que aqui Cheguei Agora Vocês poderão se perguntar Se até agora Eu não aceitei Esta homenagem Qual que é o motivo Para aceitar Neste momento E o motivo Está logicamente Relacionado Com a situação Que vive A sociedade Agostiniana Que eu Hoje Presido Eu Nasci No norte Da Espanha Num pequeno Vilarejo Muito simples De uma família Igualmente simples De camponeses Eu tenho apenas Os estudos Que a Igreja Católica Exige Para Aquele que vai ser Ordenado padre De todos os membros Fundadores Da sociedade agostiniana Que aqui estão Só Aquele que tem Os menores Títulos Académicos E no estante E volto a dizer Por providência Do senhor Tornei-me Tornei-me Eu digo Sem falsa Humildade Uma pessoa De referência Para esta Cidade De Goiânia Eu estou Convencido E por isso Esta distinção Eu quero Que ela seja Primeiro Para Deus Segundo E diria Principalmente Para Nossa Senhora De Fátima E terceiro Para todos Vocês Desta comunidade Na qual Eu me integrei Com tanto Carinho E posso Lhes dizer Que todas As decisões Importantes A través De algumas Delas Eu consegui Engrandecer A marca A marca Agostiniano Ser diferente E foi E foi Que eu fiz Também Ontem Ao preparar As palavras Que lhes estou Dirigindo Eu me perguntava Diante Da imagem De Nossa Senhora Lá No belo Templo Da praça Do avião Porque Porque O Senhor Estará Permitindo Que a sociedade Receba Esta homenagem E eu Esta distinção E na minha E na minha Reflexão Me veio Que esta homenagem E distinção É fruto Da coerência Da coerência De todos Os que têm feito parte Da fundação Desta sociedade E dos que hoje A integramos Entre os quais Se encontram Também Todos vocês Que me estão Ouvindo E eu Quero aproveitar Este Aideopago Desta Casa Do Povo De Goiânia Para dizer Que Esta Homenagem É um Compromisso Com A Coerência Eu Estive olhando Ontem Se existia No Devocionário Católico A Advocação Mariana De Nossa Senhora Da Coerência Não Encontrei Mas Se não existe Eu espero Que ela Um dia Seja Acrescentada A A Maneira Como nos dirigimos A Mãe De Jesus E esta E esta Minha Palavra Quere ser Hoje Uma Uma Proposta E um De uma Profecia Da Coerência Vocês Possam Ter certeza Que Para mim Como presidente Desta Sociedade Hoje É muito Trabalhoso Dioturnamente Procurar Proceder Sempre Com Coerência Desde Pedindo Participando Do Natal Do Natal O Nascimento Do Menino Na cidade Do Belém É O Sinal Da Coerência De Deus Pela Humanidade Eu desejo Que o Natal deste ano Seja para a nossa comunidade Um compromisso De coerência Hoje a sociedade Recebe Uma homenagem Pela sua coerência Até aqui A minha palavra É um grito Para que O nosso pedido de coerência Seja escutado Com que deve ser coerente E a nossa saída de aqui Todos nós Nós devemos tornar Mais coerentes Segue desde aqui O grito de coerência Até o Santo Padre O Papa Francisco Que hoje Completa 83 anos Para que ele seja coerente Com a mensagem Que ele pede a humanidade E também Escute Acolha O nosso pedido Que o temos dirigido Segue o nosso grito de coerência Para que o nosso Arcebispo Para que da mesma maneira Cuide e respeite Os desejos De esta comunidade Educativa E pastoral Segue o nosso Segue o nosso pedido de coerência Segue o nosso pedido de coerência Para todas as pessoas que conozco se relacionan E façam possível o funcionamento das nossas obras E seja principalmente para cada um de nós Um compromisso permanente Para sermos na cidade de Goiânia Oferecer a esta cidade Exatamente esta profecia Tão coerente Nos dias de hoje Como é difícil Ser coerentes Nos dias em que estamos Como é difícil É importante Educar na coerência As futuras gerações As filhas do vereador Que mencionou E todas as crianças Por isso quero terminar estas minhas palavras Oferecendo esta homenagem Primeiro a todas as crianças Na imagem da minha netinha Recentemente nascida Na Holanda E também de procedência brasileira Josefine Liss E todas as crianças do mundo Seja esta homenagem Dirigida A todos As pessoas paulistas Que estão neste momento Em comunhão Conosco Se alegrando desta homenagem Na pessoa do casal Catarina E Marcos Seja esta homenagem Para todas as pessoas Que sofrem De maneira especial Os doentes Na pessoa Do Leo da Carmen Que está hoje hospitalizado Da graça Do Edivaldo Com um câncer grave Do senhor Vladimir De São Paulo Seja minha homenagem Para quatro sacerdotes coerentes Que estão aqui conosco O Monsenhor Alderando Mendes Os padres Mário e Juliano Fiquem em pé Para quem não conhece A vocês E o padre Cadu Se está presente E a quem eu nem conheço Mas que Estão Não está presente Não é? Está o padre Cadu? Fica em pé Que eu não conheço a vocês Na situação que nos passamos O apoio e coerência Destes sacerdotes Também ao padre Tiago Nos é muito querida E o meu agradecimento Também ao casal Liana e Tainam Que foram os inspiradores Desta mensagem Desta homenagem Que estou recebendo E em nome de todos os funcionários Da nossa sociedade Todos Grandes colaboradores De O trabalho Que desempenhamos Eu tenho Duas mãos No meu corpo E outras Duas mãos Em duas secretarias Muito queridas Uma está aqui Tem uma Lúcia E a outra em São Paulo E Bete Meus irmãos e amigos Termino com uma pergunta Que vocês conhecem Podemos nos comprometer todos Com a coerência Sim ou não? Sim Muito obrigado Nesse instante Teremos apresentação musical Com o músico Lázaro Soares Que vai interpretar as músicas Vamos Rezar Nosso Terço E então é Natal Em 1917 Em Fátima A Nossa Senhora Aparecer Com os três pastorinhos pedir E eles a obedeceram Peço que restem o texto Com amor e devoção Pra que tenha paz no mundo Que todos se tornem irmão Que todos se tornem irmãos Vou andar por toda a terra Fazendo peregrinação Por todos os bares do mundo Deixando a minha benção E nessa minha visita No centro do Brasil Irei ficar Irei ficar Na paróquia Senhora de Fátima Eu farei ali o meu lar Vamos Rezar Vamos Rezar Nosso Tejo Nossa Senhora Pedido Vamos Rezar Por Goiânia E pelo nosso Brasil Vamos Rezar Vamos Rezar Nosso Tejo Nossa Senhora Pedido Rezar Por nossas Famílias E pelo nosso Brasil Vamos Rezar Vamos Rezar Nosso Tejo Nossa Senhora Pedido Vamos Rezar Vamos Rezar Nosso Tejo Vamos Rezar Nosso Tejo Vamos Rezar Nosso Tejo Vamos Rezar Vamos Rezar Nosso Tejo Nossa Senhora Pedido Rezar Por nossas Rezar Por nossas Crianças O Touro Do Nosso Brasil Fazer E neste clima Natalino Eu peço que todos vocês cantem comigo essa música É uma música bastante conhecida É Auxílio do professor aqui Que eu tomei por fora da música Mas vai me auxiliar Então é Natal O que você fez O ano termina E nasce outra vez Então é Natal A festa cristã O império do novo O amor como um todo Então é Natal Então é Natal Amarelo e vermelho Pra paz Pra paz a final Então Então Bom Natal E ano novo também Que seja feliz quem Soubeu que é o bem Souber o que é o bem Aleluia 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 Então, bom Natal e ano novo também Que seja feliz quem souber o que é o bem Então, bom Natal e ano novo também Que seja feliz quem souber o que é o bem Aleluia pra quem ama Aleluia 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 Boa noite Nós tínhamos combinado de falar juntos Mas a Adriana estava tentando fugir Não é? Mas eu quero na pessoa do vereador Gustavo Cruvinel Saudar a todos da mesa E a nossa fala É uma fala que vem recolher um pouco Tudo isso que nós estamos experimentando Estamos aqui por dois motivos Os 85 anos da SAEA A Sociedade Agostiniana de Educação e Existência E também pelo título Que o nosso querido Padre José recebeu aqui E eu quero dizer, Padre José Que nós que estamos aqui Eu vou pedir Para o Padre Javier Ficar em pé O Padre Fidel Padre de Márcio Padre Wilson Padre Sérgio E Padre Santos Que fiquem em pé por gentileza Porque esse título Que você e o Padre César Esse título que o Senhor Esse título que o Padre José recebe Nós também recebemos Porque nós somos Um só coração E uma só alma Foi o que nós aprendemos Então eu quero pedir Uma salva de palmas A todos esses padres Que estão aqui E como somos poucos Nós temos os padres citados Pelo Padre José Padre Mário Padre Juliano Padre Cadu E ao Monsenhor Adorando Que também se unem Nesse coração E nesta alma Quando a gente fala Da C&A Nós pensávamos De três pontos Primeiro da história A sociedade começou Com homens bravos Homens corajosos E só podia ser E só podia ser da Espanha Porque é gente corajosa Dura Mas que se abrasileiraram Tornaram-se brasileiros E deram um toque especial A esta sociedade Pessoas que saíram Pessoas que saíram Pessoas que saíram jovens Da Espanha Para poder vir aqui Para o interior de Goiás Para o interior de São Paulo E deixar por onde eles passaram A sua marca A marca Da construção A marca do empreendedorismo A marca de quem constrói E quando a gente fala De história Nós não estamos falando Desta história do livro Nós estamos falando De uma história Personificada Que nesta noite Nós podemos olhar Padre César Padre César Que atravessou um oceano E veio para cá Nos acolher como filhos E deixou para trás A história da sua vida Deixou para trás A sua mãe doente O seu pai de idade Como ele nos conta Em todas as reuniões Dos grupos Que nós fazemos No encontrar Nos encontros de jovens É história Que é suor É história Que é vivida É história Que faz doar Emoção Coração E também luta Trabalho Portanto O que hoje nós celebramos Nesta noite É uma história Mas não uma história Escrita Apenas em palavras E livros distantes Mas uma história Viva Que aqui Se é personificada Na pessoa Do Padre César Nós também Podemos falar Da C&A Através dos números Que vocês Acabaram de ver A sociedade Agostiniana Hoje Ela tem No seu todo E envolve Quase 50 mil famílias Entre os colégios Nós temos 10 mil alunos Nas creches Mais de 1.800 crianças Atendidas Atividades sociais Cestas básicas Dadas Doadas Para famílias carentes Funcionários Que se dedicam Na construção Funcionários Que se unem Neste coração E nesta alma Todas as vezes Que a gente Fala de uma entidade Filantrópica É necessário Que todos nós Tenhamos consciência Do que isso significa No estado Pós-moderno O estado Ainda continua Sendo Tendo a prioridade De propor Políticas públicas De regular As políticas públicas Porém Ele se abre As entidades Filantrópicas Como parceiras Como entidades Que vem Substituir As ações Do estado Em políticas públicas Relacionadas A saúde A educação E assistência social Portanto Uma entidade Filantrópica Ela exerce Uma atividade De utilidade Pública Ela executa Aquilo que é público Não aquilo que é privado É importante Todos nós Nesta noite Sabermos Que quando a gente Quando quer ver Que uma entidade Filantrópica É honesta Na sua atitude É necessário Olhar as suas ações As suas obras Se elas prosperam É porque À frente Há uma gestão Lícita Uma gestão Transparente Uma gestão De excelência Que devolve Para a sociedade Não impostos Pagos em dinheiro Mas o imposto Pago Em um serviço Lícito De excelência Que contribui Com a congregação E com a sociedade Que a cerca Por isso A sociedade Agostiniana De educação E assistência É uma entidade Que merece Receber esta homenagem Nesta noite Aos seus 85 anos Porque ela contribuiu Com esta cidade Até na formação De um bairro O setor aeroporto Ele foi construído A partir da paróquia Nossa Senhora de Fátima Do assento Dos padres Agostinianos Que vieram para cá Ela se reuniu Ela colaborou A partir da escola Com a educação Desta cidade Ela compôs O centro Da nossa cidade E é por isso Que hoje Todos nós Que estamos aqui Também somos homenageados Porque nós Compomos Esta sociedade Nós também Estamos gerindo Esta sociedade Quando eu vejo Esta casa Que é do povo Cheia Eu fico aqui No meu coração Agradecendo a Deus Porque realmente Nós somos um povo De Deus Que estamos caminhando Em um deserto Mas não desistimos De caminhar Não desistimos De caminhar Tanto é Que quantas vezes Nos reunimos Em nossos grupos Nas nossas escolas Nos nossos corredores Pois hoje Estamos aqui Na casa do povo Para recebermos Juntos com os nossos padres Esta homenagem E por fim Se nós falarmos Da saia Nós também podemos falar Pela ótica Do amor E falar do amor É ver vocês Aqui reunidos Aqui Unidos a nós Que estamos Recebendo essa homenagem Mas que ela Traduz Esta Esta atitude Este coração Esta alma Santo Agostinho Ele escreveu A cidade de Deus Porque ele Imaginava uma cidade Regida por esses valores Oxalá Nós consigamos fazer Da C&A Esta cidade de Deus Esta cidade coerente Esta cidade de amor Que é concretizado Na atitude De inúmeras pessoas Que recorrem Que ajudam Que trabalham Que choram Que sofrem E que se alegrem Se alegram conosco É por isso Que as obras Voltadas Pela vocação educacional Da sociedade Agostiniana Ela é conhecida São conhecidas Por suas três escolas Como escolas Tradicionais E contemporâneas Nós somos mesmo Tradicionais Porque nós trazemos Cristalizados No projeto pedagógico Das nossas escolas Valores éticos Morais E principalmente Valores cristãos Que são extremamente Necessários Em qualquer tempo Mas nos tempos atuais Eles são imprescindíveis Imprescindíveis Ao mesmo tempo Nós somos mesmo Escolas contemporâneas Porque nós nos atualizamos O tempo todo Sem medo Sem medo De enfrentar Esse novo cidadão Esta nova geração Que chega até os bancos Das nossas escolas Que nos desafia O tempo todo A sermos educadores melhores A sermos educadores Com perspectiva de amor Com perspectiva de inclusão Com perspectiva de fazer Fazer com que os nossos alunos Assumam também Conscientemente O seu papel social Por isso Padres Agostiniano Para nós Sempre padres Todas essas pessoas Que estão aqui Somos frutos concretos Do amor plantado Por vocês Por vocês Assim como eu O meu esposo E os meus três filhos Todas essas famílias Aqui reunidas Nós colhemos O amor Que vocês Dedicaram a nós E hoje Com muita esperança Nos unimos a vocês Para continuar Plantando O amor Que nós aprendemos A plantar com vocês Muito obrigada Boa noite a todos Eu quero Cumprimentar O presidente Dessa sessão Vereador Gustavo Cruvinel E Registrar aqui A nossa alegria E o nosso agradecimento Por essa iniciativa Quero saudar Na pessoa Do padre César Todos os integrantes Da sociedade Agostiniana E também O nosso querido Padre José Que hoje Recebe Essa justa homenagem Da Câmara Municipal De Goiânia Eu quero Me dirigir Mais Fundamentalmente Ao senhor Vereador Gustavo Cruvinel Representante Aqui Da sociedade Junto a essa casa Junto a comunidade De nossa cidade Eu me coloco aqui Como mais um De todos Que estão aqui Como disse a Adriana Também Eu e minha família Somos fruto Do amor Plantado Pelos padres Da sociedade Agostiniana E Quero aqui Registrar Acima de tudo Essa Alegria E essa honra De estar aqui Como qualquer um Outro que está aqui Nessa plateia Poderia estar aqui Falando A respeito De um outro Viés Do trabalho Da sociedade Da sociedade Agostiniana Eu quero Apenas fazer Um breve Histórico Da minha convivência Com os padres Agostinianos Eu iniciei O primeiro Meu primeiro contato Foi ainda com criança Com minha mãe Me levando Lá na rua 59 Na capela Que se criou Lá Com o padre Alípio Onde iniciou Vamos dizer E nasceu A paróquia Nossa Senhora De Fátima Padre Alípio Foi o primeiro Integrante Da sociedade Agostiniana E teve um trabalho Fundamental No desenvolvimento E na criação E na consolidação Da nossa paróquia Também Gostaria De destacar Aqui Que nessa época Depois Mais tarde Minha família Morava perto Da Santa Casa De Misericórdia Onde tinha A capela Nossa Senhora Das Graças E ali Também Minha mãe Que era de Eucaristia Diária Nos levava A missa E eu fui Coroinha ali Durante algum tempo E também Tive a oportunidade Posteriormente De conviver Com o padre Eleutério Que passou A cuidar Ali daquela Capela Onde A sociedade Também Os padres Agostianos Passaram A também A gerir As ações Daquela Capela Faço Faço um registro Também Com relação Ao nosso Querido Padre Eládio Que trouxe O primeiro Encontro De casais Do Ovis Aqui para Goiânia Em fevereiro De 75 E que isso Se expandiu E se tornou Um marco Da Pastoral Familiar Na nossa Paróquia E na comunidade De Goiânia Já Desde 1983 Eu e minha Família Eu e a Maria Helena Fizemos O 23º Encontro De casais Da paróquia E passamos A atuar E a frequentar E a vivenciar Toda a experiência Pastoral Junto a essa Comunidade A exemplo De nós Centenas De famílias Passaram Por essa Mesma Experiência Essa mesma Grata Experiência De vivenciar Essa experiência Dos encontros De casais E poder Trabalhar Junto A Nossa paróquia A nossa Comunidade Na promoção E na ajuda A outros Casais Que vieram E se integrar Assim como nós Nos trabalhos Pastorais Da nossa Comunidade Nossos Três Filhos Desde a Fase Maternal Estiveram Sob os cuidados Do colégio Agostiniano E sob a direção Firme e competente Sobretudo humana Do nosso querido Padre César Voltada Para os mais Elevados Valores Virtudes Espirituais E humanos Mas a preocupação Do colégio Não se limitava Aos ensinos Das ciências Humanas E científicas Mas sobretudo Na formação Moral E espiritual De seus alunos Padre César Tinha especial Atenção E carinho Com o encontro De jovens Do Eureka E posteriormente O coração Inquieto E pelos quais Já se passaram Mais Por ali Já se passaram Mais de 6 mil Jovens Na busca Do enriquecimento Espiritual E moral Da fé Cristã Com Inestimáveis Benefícios Pessoais E coletivos Para a nossa Sociedade Nossas filhas Também Participaram Desses encontros E também Conviveram Com o nosso querido Padre Eduardo Na época Que também Atuava Na pastoral Da juventude E Hoje Como já foi dito Aqui É um dedicado E competente Gestor Dos colégios Agustiniano De Goiânia Em São Paulo E em 1985 Como disse Aqui o nosso Querido Padre José Ele chegou Aqui Para Goiânia Jovem No Brasil Com apenas 29 anos E começou A atuar Na nossa paróquia Já de imediato Assumindo a condição De paro E eu diria Que A partir daí Nós tivemos Uma nova era Deve início Em nossa comunidade Paroquial Com a sua sensibilidade Humildade Sabedoria E extrema Dedicação Passou a liderar A motivar E integrar A participação De toda a comunidade Nos trabalhos Pastorais Da família De jovens E também Nos trabalhos De assistenciais Aos idosos E aos doentes Era De uma Disponibilidade Total Voltada Ao crescimento Espiritual Da comunidade Atuou Também A convite De Dom Osto A ser Bispo Metropolitano De Goiânia De 1993 E 99 Auxiliar Na missão De estruturar A implantação Da pastoral Familiar Na aqui De Ossese Juntamente Com o Mons. O senhor Aldorando Mendes Assumiu a função De assistente Eclesiástico Da pastoral Familiar Arquidicionazana Arquidicionazana E paraquial Ficou aqui Por 14 anos Como parco E depois Foi Transferido Para São Paulo Onde assumiu A direção Do seminário Agostiniano E ali Se formaram Inúmeros padres Aqui no Brasil Sob a sua direção Assim Entendo Porque Por essa Vivência E experiência Pessoal E da minha Família Com a Sociedade Agostiniana Com os nossos Queridos padres Dessa sociedade Seja no plano Educacional Seja nas Pastorais Familiares E de jovens Intensa E participativa Com todos Os nossos Sacerdotes E também Juntamente Com toda A comunidade Me sinto Credenciada Em estar aqui A testemunar A trajetória E os frutos Gerados Por esses Nossos Amigos E amados Sacerdotes Esta homenagem Na verdade Surgiu Em razão De um Conflito Que há cinco Anos A sociedade Agostiniana Tem Com a Ordem De Santo Agostinho Cujas Desavenças Não cabe Aqui a gente Declinar Mas nós Da comunidade Que estamos Próximos E sabemos Tratar-se De uma Causa Justa Em favor De nossos Padres Da Saeia E por que Digo Justa Porque toda A experiência Vivida por mim E por minha Família Experiência De solidariedade De integridade Que também Centenas De outras Pessoas De toda Essa comunidade Que está aqui Presente Também Vivenciaram E vivenciam Não podemos Deixar Que tudo Isso Que foi Plantado Que angariamos E que Vivenciamos Se perca Esse É difícil Traduzir Em palavras A riqueza Dos benefícios Que todos Nós recebemos São valores Que se criam De solidariedade De integridade De fraternidade Que são essenciais Para a comunidade Para o mundo E isto Não se pode perder É um diferencial Que se foi criando E contagiando Toda a comunidade A história De atuação Desses padres Da SAE Conseguiu criar Em muitas pessoas Um jeito Diferente De pensar E agir E que deve Ser preservada Porque é Fundamental Para as futuras Gerações Que merecem E precisam Vivenciar Essa experiência Essa experiência Rica Na maneira De educar Na maneira De cuidar Da família E tornar O mundo Mais justo Através Da solidariedade Da fraternidade Isto Isto Não se pode perder E é isso Que queremos E iremos Defender Esta É a nossa Causa Não E vamos Esmorecer E continuaremos Lutando E perseguindo Os nossos objetivos De trazer A justiça Para Todos os integrantes Dessa sociedade Eu Padre José Fez referência Aqui A Iniciativa Dessa homenagem O envolvimento De toda Essa comunidade Nesse processo É rica Em todos Os aspectos Desde que Se iniciou Esse processo Mas de quem Foi A iniciativa Dessa homenagem Para exemplificar O quão Se estende A ação Pastoral Dos nossos Sacerdotes Nossos padres Essa iniciativa Partiu Do Tainã Que o Deputado Perdão O vereador Gustavo Mencionou Aqui E O Tainã É meu genro Casado Com a nossa Filha Liana O Tainã Cadê ele O Tainã Não foi aluno Agostiniano O Tainã Não é Participante Da igreja Liana Ainda não conseguiu Mas Por que Ele Sem falar Nada comigo Sem falar Com a Liana Tomou Essa iniciativa De buscar Essa homenagem Esse reconhecimento Pela sociedade Goiana Através Da Câmara Municipal Porque Isso se deu Pelo convívio Com a Liana Pelo convívio Com a nossa família Porque Como diz O nosso Papa A propagação Da fé A divulgação Da fé Se dá Não só Pelo discurso Mas se dá Mas se dá Pela atração Pela atração Pela vivência Pela experiência Pelo que se vê Então Acredito O que ele Percebeu Nessa convivência Familiar Nessa família Que ele Adotou Ele percebeu Que esses valores Que ele vê na Liana Esses valores Que Adriana Muito Ressaltou Aqui Os valores Morais Os valores Espirituais Estão presentes E ele Encampou Essa ideia Tomou Essa iniciativa E assim como ele Muitos outros Poderão Pelos mesmos Motivos Em razão Da convivência Da experiência Junto a essa comunidade Farão a mesma coisa E estarão No futuro Se integrando A essa comunidade Tenho certeza Que toda a comunidade Que aqui está Comunga Do mesmo sentimento E por isso mesmo Está mobilizada Em apoio e defesa Da causa Dos padres Da SAE Inúmeras iniciativas Têm sido tomadas Por toda a comunidade Em defesa Dessa causa Reuniões De orações Vigílias Abaixo assinados Com mais de 25 mil assinaturas Doações De muitos Integrantes Da comunidade E com Os recursos Próprios De alguns Tivemos Tivemos agora Semana passada Em Roma A presença De nove Integrantes Dessa comunidade Sendo Seis de Goiânia E mais três De São Paulo Que foram lá Que foram lá Levar e buscar Sensibilizar E chegar A entregar ao Papa Manifestações Pedidos Para que o Papa Possa ter Um olhar Um olhar Coerente Acima de tudo E acima de tudo Ouvir a comunidade Para que isso Se perpetue E não se perca Portanto Nobre vereador Nobre vereador Externamos aqui Nossa gratidão Pela sua iniciativa Dessa homenagem E solicito Que vossa senhoria Registre em ata Dessa sessão Esta causa E nos ajude A defendê-la Porque é aqui A casa que representa O povo Dessa sociedade goiana Que precisa Defender E apoiar Essa causa justa Das nossas Dos nossos Da nossa comunidade E dos nossos padres Que integram A sociedade Agostiniana De assistência E educação Peço Assim Que vossa senhoria Fique de pé E eu quero Solicitar A essa Plateia A todos aqui presentes Uma salva de palmas Ao nosso vereador Por essa iniciativa E que ele Possa Encampar E defender A nossa causa Nesse instante A Câmara Municipal De Goiânia Por meio Do vereador Gustavo Cruvinel Prestará homenagem A sociedade Agostiniana De educação E assistência Através da autórgada Do diploma De honra ao mérito Nós convidamos O vereador Gustavo Cruvinel Para se posicionar Junto ao pavilhão Das bandeiras Para a entrega Dos diplomas De homenagem Para receber Para receber sua homenagem Convidamos César Rafael Rodrigues Martínez José Javier Garcia Javier Garcia José Esteban Santos Gonzales Sérgio Dias Sérgio Dias Que todos que foram Que todos que foram homenageados Ficassem aqui de frente O palco aqui Para que a gente Possa tirar Uma foto Todos juntos Música 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 Amém.